Bem, eu quero hoje deixar para você uma mensagem falando sobre a tempestade da alma Nós conhecemos a tempestade natural Tempestade que no Brasil, graças a Deus, nós não temos Mas se você for nos Estados Unidos, você vai ver que furacões, tempestades assolam o país E que a tempestade, ela deixa marcas de destruição, de tragédia Casas lançadas longe, carros lançados ao longe, árvores quebradas Enfim, a tempestade que nós conhecemos natural Mas eu quero falar sobre a tempestade aí dentro de você Tempestade da alma, tempestade interior, que nos aflige muitas vezes E eu acredito que a tempestade, ela revela as nossas limitações As nossas fragilidades A tempestade, ela pode te derrotar ou pode te fortalecer Depende como você enfrenta essa tempestade Eu quero hoje declarar que a tempestade, você pode vencê-la Até porque Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor Ele diz, no mundo tereis aflições Ou seja, tribulações, tempestades Mas eu venci o mundo E em nome dele nós podemos vencê-lo Por isso ele diz, tenha bom ânimo Então que você tenha bom ânimo Que você tenha disposição Que você tenha coragem Que você possa enfrentar as suas batalhas, as suas tempestades dentro de você É importante nós lembrarmos que essas tempestades da alma Normalmente elas acontecem pela dificuldade dos nossos relacionamentos Pessoais e interpessoais Eu não sei como estão os seus relacionamentos consigo mesmo E o relacionamento aí com as pessoas que estão à sua volta Um dos grandes desafios do século é o relacionamento E o relacionamento ele traz tempestades Situações adversas que nós não gostamos Palavras, reações das pessoas Notícias que recebemos Que gera dentro de nós uma tempestade E a tempestade que abala as nossas vidas Tempestades que têm roubado a nossa alegria A nossa energia Tempestade que têm roubado os nossos relacionamentos Então eu gostaria que você pudesse refletir Qual tipo de tempestade tem afligido a sua alma A sua vida E também lembrando que a tempestade Além da batalha que gera dentro de você Através do medo Da dúvida Da ansiedade E assim os nossos pensamentos Eles revelam Os nossos sentimentos E naturalmente comportamentos E assim define Você vencer ou não as suas tempestades Há uma palavra maravilhosa Através do 1º Arreis, capítulo 18, 19 Onde o profeta Elias Ele enfrenta uma tempestade gigantesca Uma tempestade de fora Quando ele enfrenta os profetas de Baal Onde o povo de Israel estava adorando outros deuses E ele então diz ao povo de Israel Por que coxareis entre dois pensamentos? Por que? Ou seja, coxareis O por que está dividido entre dois pensamentos? Ou vocês adorem a Deus Ou adorem a Baal E ele então monta um altar Para que os profetas de Baal Pudesse invocar a Baal E nada aconteceu E ele montou um altar Colocou pedras Colocou cordeiro E clamou a Deus E Deus manifestou o poder de Deus na terra E aí então o povo de Israel Se volta para Deus E ele então vence aquela batalha Logo depois ele recebe uma mensagem Da rainha Jezabel Mulher do rei Acabe Dizendo que iria matá-lo E a Bíblia diz que ele foge Com medo O primeiro sentimento diante de uma notícia O medo Ele recebe uma notícia de derrota E o medo vem sobre ele Ele foge para o deserto E é interessante que Nessa fuga Ele chega e acaba ficando debaixo de uma árvore Depois de andar uma caminhada no deserto Ele debaixo dessa árvore Ele diz Senhor eu quero morrer Interessante o homem que acaba de vencer Uma batalha tão forte Externa Tem dificuldade de vencer uma batalha interna Recebe uma notícia Foge E diz para Deus Deus eu quero morrer Deus tira a minha vida Olha o desespero Dessa notícia causou na alma Do profeta Elias Mas ele diz uma coisa Que eu quero deixar para você Que mudou tudo Ele diz Senhor A minha alma eu entrego nas tuas mãos Ah Essa foi a chave Essa é a chave que eu quero deixar para você Hoje Nesse programa Tão incrível Espiritualidade e vida Como é poderoso Nós podemos entender Que todo homem e mulher na terra Vão passar por tempestades da alma E este homem é um profeta Que também viveu E eu acredito que você possa estar vivendo Uma tempestade dentro de você Mas eu quero dizer que você possa Assim como o profeta Elias Que você possa ao invés de dizer Eu quero morrer Quem sabe você querendo tirar a sua vida Quem sabe você desistindo da família Desistindo do seu futuro Desistindo dos projetos Desistindo do propósito Quem sabe você quer abandonar Mas eu deixo para você então O recado de Deus Assim como o profeta Elias Que você possa colocar a sua alma Nas mãos de Deus Para que ele possa cuidar de você Que você possa confiar Que você possa esperar Que você possa descansar em Deus Isso faz toda a diferença E eu quero te dizer, querido Que com certeza É uma alma guardada Protegida Você vai ser uma pessoa bem sucedida Há um provérbio De Salomão Que ele diz De que tudo que você deve guardar Guarda o seu coração Porque dele procede fontes de vida No original Essa palavra coração É alma Sentimentos Comportamentos Que você possa guardar A sua alma Guardar o seu coração Na palavra de Deus Que Deus te abençoe Poderosamente Grandemente Em nome de Jesus Diz Diz O que o Senhor É isso? É isso? Em nome de Jesus É isso?